Quando surge ao viver de ponente, galera quem não for inscrito no canal se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal e não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal Hoje falaremos de borra, isso, as últimas notícias de borra para vocês aí, beleza? Já já eu volto, roda a vinheta DJ Voltamos galera, vamos falar do borra né, a volta do borra, do Palmeiras é improvável ainda O Dudu e a do Deverson já está praticamente certo né, mas a do borra não, então a volta do borra ao Palmeiras ainda está indefinida Se as voltas do Dudu e do Deverson já estão certas né, para o verdão, o borra parece demorar para ser resolvida ainda Então o jogador que tem contrato com o Alviverde até fim né, acho que é fim de 2022, vem atuando no Júlios Barraquilha lá né Sob empréstimo desde o início do ano né, do ano passado já está para lá né E tem vínculo com o time da Colômbia apenas até o fim de junho agora né, no mês que vem né O Palmeiras ainda não sabe né, o que fazer com o atacante, porque a situação dele é complicada né Caso ele volte ao verdão, o clube teria que obter uma liberação junto ao Júnior Barraquilha Até o dia 23 de maio, porque não vai dar tempo né, ou seja, é nesse domingo agora né Quando encerra a janela de inscrição mais próxima para os atletas vindos do clube exterior né Para usá-lo na Brasileirão ou na Libertadores, quer dizer, eu acho improvável né Assim ainda que não permaneça no Júnior né, ele retorna ao Palmeiras ao fim do período acertado com os colombianos né Em julho né, o Barra só poderia mesmo jogar pelo Alviverde na abertura da janela seguinte né Na seguinte janela, então só em agosto e assim mesmo sem poder entrar em campo antes das quartas da Copa Libertadores Considerando que já teria jogado as oitavas pelo Júnior né, não sei, é complicado Para piorar né, o Barra é um nome certo na seleção da Colômbia né De Reinaldo Rueda para a disputa da Copa América né Que despeito assim, despeito da identificação né Quando o país cede está agendada para começar em menos de um mês Então é complicado, a volta do Borra está muito indefinida né Vamos aguardar aí né, se realmente ele vai voltar, se ele realmente vai jogar no Palmeiras Eu não acredito não né, mas é isso aí que eu tenho para falar para vocês hoje Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários É muito importante para o crescimento do canal E não esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo É muito importante para o crescimento do canal Muito obrigado aos novos amigos, muito obrigado de coração Abraço para vocês, fiquem todos com Deus, amém